Desculpa, é mal que eu comecei só uma semana. Mas tu também, ao ficar ligado a ele, a fazer cenas com ele, a dormir todos os dias com ele, começas a dar muita esperança a ele. Dormi só dois dias. Só dois dias? Já é o suficiente. Para ele é o suficiente. Mas estava... E até para a gente também, porque eu vejo vocês ligados, estás a ver? Eu já, tipo, para mim, contigo, aquilo que eu te falei no jacuzzi, para mim já não faz sentido nada a mais. Estás a ver? Não estou querendo dizer que eu quero estar uma cena contigo ou não. Tipo, eu tento maneirar nas brincadeiras, porque assim, eu gosto dele. Estás a ver? Tento maneirar nas brincadeiras. Eu percebo o que é que tu estás a dizer. Mas então, olha, Top Girl, quando for Top Girl vai ser sempre uma cena do caralho. Agora não se for Top Girl é o quê? Vocês dois estão sempre juntos. A gente começa a ver vocês sempre juntos. Então, sabes que eu vou a vezes, tipo... E começamos a assimilar também vocês. Estamos mais juntos, ok. Mas eu nunca me descuidei de ninguém. E eu tento sempre estar com toda a gente. Óbvio que se calhar depois tenho mais afinidade contigo e com o Toze. Até com o Hendrix já estou a falar mais. Sim, baby, mas olha, vou te explicar uma cena. Qual foi o dia? Não sei, mano. Outro dia eu vi vocês dois juntos, deitados juntos assim. Estava conversando, estava os dois juntos. Então, porque ele também me diz para falar e até falando assim que... Sim, mas vocês ficam assim juntos, pegados. Imagina a gente que está aqui na casa, a gente vê isso. A gente começa a assimilar vocês dois. Aí depois, tu fizeste não sei o quê com ele também, os dois andarem juntos não sei para onde. Ah, depois dormem juntos. Depois do outro dia eu vejo vocês no canto dos dois juntos. Depois ele fala assim, ah, vem aqui. Vocês vão os dois juntos. Ontem ele disse-me assim, eu percebo o que é que tu estás a dizer. E para ele isso já é muita coisa. Ontem veio-me dizer, dorme comigo. Eu até disse assim, ah, não. Não porque estás parva. Ok, hoje já me estava a dizer, hoje vais dormir comigo. Ele vem atrás de mim. Então como é que eu reajo? Faço o que eu estou a fazer ou sou bruta e fria? E ele vem-se agarrar a mim e eu digo, não. Ele vai dizer, então não estou a perceber. Uns dias daste comigo, outros dias não daste. É jogo. É que já essa imagem está passada para fora. Agora, se eu fizer isso, mil vezes vai ser pior. Por isso é que depois é as cenas. Então, e estás a jogar e o Flávio não está a jogar. E porquê que ela disse que o Flávio não está e tem que jogar e tu estás a jogar demais? Então pronto, sem cortar mal pelo raiz. Só que também no ponto em que estás já percebi que eu lhe das duas uma. Ou se dá comigo a 80 ou não se dá. Então não nos vamos dar. Então, e como é que vai ficar também o ambiente? Vai dar mal. Vai ficar como no outro dia. Mas eu já percebi que ele não tem um QB. Não há ali um intermédio. E não me venham de... Eu percebo o que é que vocês estão-me a dizer. Não estou a dizer que não discordo. Mas, Ítalo, eu sempre disse... Ok, acho que o Flávio é uma das pessoas mais interessantes. Sempre disse que também te achava a ti, mas whatever. A pessoa que eu mais interessava era o Flávio. Depois também disse o Tozei. As pessoas que eu tenho mais liação são Márcia, Ítalo, Tozei e Flávio. E sempre disse a ele, não te restringas a mim. Ele sempre me disse que sim. Depois a seguir vai e teste as atitudes. Só porque é que ele não é sincero. Se ele me tivesse dito isso na minha cara, se calhar eu já tinha pensado. E ele estava de foda-se. Espera aí. Ele, tipo, está-me entre aspas a... Tipo, como é que eu ia dizer? Tipo, a prender um bocado as pernas e os braços. Isto não vai ser bom para mim nem para ele. Mas ele nunca teve uma conversa, se calhar, como teve com vocês comigo. E tudo o que eu sei, muitas das coisas, é por terceiros. Quando vinha a falar comigo, a semana passada, eu cheguei a dizer e disse ali. Parecia que às vezes estava... Eu sei que não acredito nisso, mas às vezes há uma sensação que era. Quando havia alguma atividade, tipo, suposta. Estás a ver? Uma cena assim, mãe. Isto é da obrigação. Depois houve um dia que ele veio falar comigo, veio pedir desculpa. Eu, ok, tiveste pela primeira vez uma iniciativa. Foi fixe. Esquece, não aconteceu mais.